Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vou chamar o C agora, Links. Veja os recursos. Não falhem. Reforma os pontos. Errei. Tomei. Paraí, tomei do cabrito. Tomou. Olha, bravíssimo. Que isso, velho. Libra esterlina. Nossa senhora. Aí tá bom, velho. Gostou. 6,67. Mano, dá 6 pontos, velho. Você tá doido. Eu confio. Eu confio. Eu confio, Nero. Nero, sem pôr pressão. Eu confio, tá? Sem pressão. Sem pressão. Nenhuma pressão. Zero pressão. Cadê? 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 A tela ficou preta do nada, mano. Aí é foda. Ô, Edu. Olha aí. Fuderam, mano. Eu tenho 100 adicionais já. Ah, velho. De graça, mano. Eu me tomando um escorpio ali. Ah, eu não vou subir aqui mais, não, velho. Tomei uma balita ali. Você tá doido. Ai, caralho. Esse cara aqui é foda, cara. Esse cara aqui é foda. Ah, velho. O cara tá de arco, mas ele é pica, mano. Ah, velho. Ah, velho. Eu vou tirar a car, velho. Eu só dou hitmarker, velho. Dei quatro hitmarkers. Não faz isso jogo. É por isso que eu não tô de car, mano. Ah! Ah, acabou a munição. Ah! Silêncio. 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 Onde é o cara? Não vai, não. Ai! E o hit que eu tomei? Caralho, que matou, filho da puta. Pode jogar stand, rapaziada? Não, não. Stand não, stand não. Vale só arremesso. Faquinha de arremesso. Foi mal. Não, não, não. Relaxa. Só que foi mal. Localizar e destruir. Localizar é destruir. Eu até troquei pra não matar de novo. Recursos críticos identificados. Mantenham eles seguros. Ai, ai, ai. Nossa, aí eu zoei, mano. Tem um doido bem aqui, ó. Era o Benz. Vem jogar pra caralho, mano. Você tá doido. Você é louco, mano. Aí, mano. Nossa, vai tomando coisa. Tem bem de pensar. Eita porra. Vai, Nerão. Atrás. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Nossa, minha internet tá zoadaça, velho. Tá de boa aqui. Aí zoou, homem. Aí zoou, homem. Não, vocês não viram nada. Ele tropeçou ali de leve, né? Ele caiu. É, quantos rounds? Mano, é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis rounds. Eu que fiz, não sei. Aí é foda. Aí é foda mesmo, velho. Vai ter altos caras. Tem que tomar cuidado pra não... Pegar muito o cara de uma vez, velho. Ó o Shant, psicopata. O Shantzão de quê? De besta. O cara nem é doido, não. Ah, puta que... Bora, último. Vou tentar um noscopzão brabo. Vamos ver se rola. Onde que ele tá? Lá no fundo? Não tô vendo, velho. Valeu, valeu. Boa, boa. Ah, tem pra aqui. Boa, boa. Perdeu pra... Não, esqueci. Chega aí, mano. Processando. Com o tempo assim, parado, esperando. Carregando... Carregando o tiro. Como faz pra pular e atirar no cara jogando de metralhadora? Como assim? É a tira, ué. Entendi. Tadinho do Shantzão, ele tá jogando de besta, mano. O cara é doido, velho. Mano, eu falei um trem pra vocês. Hoje eu tô on fear, velho. Hoje tem um trem que eu tô... É on fear. Hoje eu tô on fear, mano. Que isso, olha esse cara. Esse cara é muito bom, mano. Cadê, mano? Ai, errei. Rapaz, eu tô no rondeiro. Esse cara é muito bom. Deixa eu adorado aí. Boa, boa. Boa. Eu dei essa puxadinha aí, hein. Nossa, a internet zoadaça, velho. Que isso, cara. Aí trollou essa internet, mano. Algo se identificado. Captura é a loja da caixa. Esses caras tão aqui pulando e atirando. Tu joga no console, é? Não tem nem tempo. Uh, tomei. Tomei, tomei, tomei. Ah, não. Wagner. Um beijo, Wagner. Muito obrigado pelo sub, mano. Cê é louco. Tamo junto demais. Galera, eu vim de jogar somente. Ó o Xande. Ah, não, Xande. Cê não tá jogando de besta, não, velho. É possível. Muito bom, velho. É possível, Xande. Tá de besta mesmo, velho. Temos recursos no campo. Defendendo isso, isso é oficial. Não vou meter a cara aqui não, velho. Agora que eu tirei a cara, velho. Ai, tem os caras aqui, tem os caras aqui, tem os caras aqui, tem os caras aqui. Nossa. O que é isso? Nossa, tomei. A britão como? Brabo. Esse aqui, mano. Brabo, brabo. Brabo, brabo. Dois. Brabo. O que? Esquisito, cê deu... Quê? Cê deu subir até dezembro? Que porra é essa, mano Que porra é essa, mano Caralho Que isso, véi Que isso, véi Ah, não, véi Ah, não, véi, não acredito Que porra é essa, que esquisito Que morreu Calma aí, calma aí Gira, toca o vaquinha pra cima Pra cima Tem um buraco no teto aí, dá pra você tacar pra cima Ah, agora eu vi Eu não sabia isso também, não Eu sei, eu tô com o C4 ainda, né Toma Sai, 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 sai Porra, por que meus nooscopos não acertam, véi Olha que merda Meus nooscopos não acertam nem fudendo, véi Que isso, galera Cara, que porra é essa, eu não investi Tem um buraco no escoopo e o bagulho não acerta, véi A galera tá usando hot, véi Nossa, o esquisito foi mal, véi Não consegui fazer a placa Cara, é bom Recursos críticos identificados, mantenham eles seguros Ah, mano, meu controle chato Caralho Ah, rapaz, se eu acerto isso aqui, meu amigo Aí eu aposento Cadê, cadê? Caralho, mano, cê é louco, véi Ô, gente, a live tá dando umas travadas aí de vez em quando Vou voltar mais ou menos Mais ou menos Porque tem hora que a internet cai tudo aqui, véi Localizar e destruir Alvos identificados Capturem a bomba e ataca Caralho, achei que eu tinha tomado uma flechada do Xande, véi Assustei, mano Ouvi um barulhinho da flecha Tá dando uns lag Ah, não, véi Caralho Caralho Como é que tá bugado aqui? Lagou o game, lagou o game Vai lá, igual ação Ai, cagou, cagou Não matei nada Verdade, véi Fiquei perdi, caramba Muito obrigado, véi Esquisito, cê é louco, véi Nossa, sim Localizar e destruir Tá maluco Pô, a internet tem hora que vai pro pau, véi Ela vai lá embaixo Contrem a bomba, destruam seus alvos Fante inimigo acima Tá oscilando muito Tá oscilando muito Ah, mano Faltando de pé Uh, desculpa Ah, eu tô que tô tentando acertar isso no escopo Agora vai Oh, deu hitmark Caralho Aí zoou, né Aí zoou, né, joguinho Aí zoou, né, joguinho Aí zoou comigo, mano Aí zoou, joguinho Aí zoou, mano Aí troou Aí não Aí não, mano Quer eu aparecer? Cê é louco Não é possível, mano É, mano De virada, né Boa, boa, boa Eu não presto de sniper não Meu Deus do céu É só tristeza isso aqui Foi da hora em essa partida